Abertura O Bruno Henrique De Bruno Henrique Camisa número 27 26 minutos de jogo No primeiro tempo no Mangueirão No momento em que o Paysandu Chegava e chegava ameaçando Bolas de cada Vitor Bueno viu bem De primeira cruza chega Batendo de pé canhoto Praticamente gol aberto O Bruno Henrique abre o placar Em Belém Santos sai na frente Tá aí quem fez Pra você creu neles peixe Bruno Henrique um pro Santos Zero pro Paysandu Aí a vantagem sendo ampliada Agora o papão vai precisar De quatro gols Leandro Queçada É a situação já era extremamente complicada A gente disse aqui na abertura da nossa transmissão Com esse gol do Santos Fica impossível Começo do segundo tempo no Mangueirão Em Belém do Pará Jogo de volta Pelas oitavas de final da Copa do Brasil Peixe vai se garantindo Roubada de bola do Paysandu Põe velocidade Agora o Roberto O Rodrigo Andrade Lindo passe pelo meio Olha a finalização Lá dentro Gol Do Paysandu Diogo Oliveira Camisa Lúmero desce Empatando o jogo No Mangueirão Na arrancada Do Rodrigo Andrade Levou pela ponta Passou em velocidade Pela marcação Do Kleber Reis Cruzou E o Diogo Oliveira De primeira Empata o jogo Daí Quem fez Pra você Creu neles papão Paysandu Empata Um a um Tudo igual Arriba e suma normal Vitor Bueno Linda Finta Canetinha Linha de fundo Olha o cruzamento Pra trás Bruno Henrique Dominou Vai fazer Gol Do Peixe De novo Ele Inspiradíssimo Bruno Henrique Camisa Número 27 Aos 15 de jogo Do segundo tempo Vibra Torcida Santista No Mangueirão De novo Na frente O Peixe Que jogada Espetacular Do Victor Bueno Canetinha no Reiner Toque pra trás Falhou Vacilou Na marcação Não acompanhou Maírton Bruno Henrique Teve tempo e espaço Pra dominar E escolher o canto Bate de pé direito Ainda toca Nelo Emerson Mas não deu Daí Quem fez Pra você Peixe Creu neles Bruno Henrique Dois santos Um Paisandu E que liberdade Teve o Bruno Henrique Na grande área Queçada É Muitas falhas A primeira individual Na marcação Dribble infantil Recebido Pelo Reiner Na belíssima jogada Do Victor Bueno O Victor Bueno Tá jogando Uma partida Aí o toque Pela ponta Victor Bueno Aberto aqui Pela esquerda Agora Chama a jogada pela meia Giamota Lucas Lima Victor Bueno Giamota Caique pede pelo meio Vem cruzamento Pro Caique Pro gol Gol Do Peixe Pra matar o jogo Pra sacramentar a vitória E a classificação Santista As quartas As quartas de final Da Copa do Brasil Caique Camisa Número 11 Aproveitando O cruzamento Do Giamota Falhou Gilvan Bateu Inapelável Pro Emerson Tá aí Quem fez Pra você Caique Camisa Número 11 Agora Três Para o Santos Um Para o Paisandu Agradece O Giamota Lindo cruzamento E no agregado 5 a 1 O Peixe É o primeiro Classificado Que o Paisandu Paisandu Que o Paisandu É o primeiro A CIDADE NO BRASIL